Olá, meu nome é Laís Dourado, curso Farmácia na Universidade de Brasil. O artigo que eu escolhi para apresentar para vocês foi esse artigo aqui. Ele trata sobre o consumo de óleo de coco extra virgem. Os autores são Julia Cardoso e colaboradores. E a pergunta do meu artigo é se o consumo de óleo de coco extra virgem teria algum benefício sobre colesterol HDL, redução da circunferência da cintura e incidência corporal de indivíduos com doença arterial coronariana. Bom, foi realizado então um estudo longitudinal com 116 adultos de ambos os sexos. E esse estudo foi dividido em duas fases. A primeira fase, chamada de fase basal, que durou 3 meses. Nela, realizou-se um treinamento nutricional intensivo com esses pacientes a fim de padronizar a ingestão alimentar deles, para eles obterem perfis, então, similares. Já na segunda fase do estudo, que durou de 3 a 6 dias, mais ou menos, esses indivíduos foram subdivididos em dois grupos. Um grupo associado ao consumo de coco extra virgem e o outro grupo numa dieta comum que não consumiu, então, o óleo de coco. Foram realizadas, então, medidas antropométricas, né, de peso, circunferência da cintura, circunferência do pescoço, índice de massa corporal e outros. Também foram oferidos pressão arterial e colhidos amostras de sangue para análise de colesterol total, lipoproteínas, apoproteínas, glicose, hemoglobina glicada e insulina. Bom, como resultado da primeira fase do estudo, né, nós temos a tabela 2, que ela vai trazer as características basais de ambos os grupos, né, tanto do grupo que consumiu o óleo de coco, quanto do grupo que não consumiu o óleo de coco. E nós podemos perceber que é dessas características, né, que tratam de idade, peso, índice de massa corporal, circunferência da cintura, colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos e colesterol, entre outros dados, que para ambos os grupos o perfil é muito similar. Já na segunda fase de estudo, né, foi observado que o grupo que consumiu o óleo de coco extra virgem manteve ainda mais redução do peso, índice de massa corporal e circunferência da cintura, com uma diferença significativa para o outro grupo, que não consumiu o óleo de coco extra virgem. Esses dados nós podemos observar na tabela 3, que trata sobre a redução das medidas, né, nós temos aqui o grupo que consumiu e o grupo que não consumiu, sendo o baseline o valor inicial, e esse aqui o valor do qual foi reduzido. Nós podemos ver que há uma diferença significativa para ambos os grupos, da redução desse para esse grupo que não consumiu o óleo de coco extra virgem. Em relação ao colesterol, nós trouxemos aqui na tabela 4, né, nós podemos ver aqui os diferentes tipos de colesterol, e aqui igualmente na outra forma, os dois grupos, o que consumiu e o que não consumiu, as medidas iniciais e as medidas finais, que nós podemos observar, então, foram reduzidas mais significativamente para esse grupo do que para esse. E como resultado principal e conclusão desse artigo, ele observa-se que o tratamento nutricional, então, associado ao consumo de óleo de coco extra virgem, reduz significativamente a circunferência da cintura e proporciona ainda aumento dos níveis de HDL e colesterol em pacientes com doença arterial coronariana, trazendo benefícios a esses pacientes, que é o que nós podemos observar aqui nessa figura que ele classifica como figura principal, que é a figura 2, né. Aqui estão os valores de circunferência abdominal, nós podemos ver que esse grupo tracejado é o grupo que consumiu óleo de coco, ou seja, eles estão reduzindo os valores, e aqui os valores de HDL e colesterol, que é o colesterol de alta densidade, que é popularmente conhecido como colesterol bom. O grupo tracejado continua sendo o grupo que consumiu óleo de coco e ele aumentou, ou seja, conclui-se sim, e nós podemos responder que é benéfico o consumo de óleo de coco na dieta para esses pacientes com doença arterial coronariana.